Música Porta de entrada do Paraíso Porto é as nossas competições regionais. A primeira competição, o atleta participa, faz a classificação funcional dele. Assim como tem na natação, no atletismo, tem as competições também específicas de cada esporte, o aterofilismo, o remo, e uma coisa importante que a gente é o grande parceiro do para-desporto é a mídia, porque a gente acredita que é essa divulgação que se tem. E a gente viu crianças na arquibancada que tem alguma limitação, algum tipo de deficiência, e me chamaram e falaram, ah, mas eu tenho um filho e ele gosta muito, ele gostaria, onde é que eu posso? Às vezes ainda falta um pouco de informação da que encontra determinadas piscinas, determinados clubes. A questão da pressão do Olímpico para o Olímpico, na verdade é a mesma, não tem diferença nenhuma. Porque os profissionais que trabalham, a gente não vê o atleta como coitados e que precisam de um auxílio. Não, a gente precisa de alto rendimento. Tem diferença de cobrança, né? Todo dia treinamento, eles dobram, eles fazem sessão de musculação, eles fazem a manha, desculpas, e a gente realmente não passa a mão na cabeça porque tem uma limitação. Muito pelo contrário, se ele está para se superar, a gente está para ajudar que ele se supere e que a sociedade veja isso, né? Que os atletas estão buscando realmente um melhor condicionamento para representar de uma melhor forma o país. Parece de, algumas vezes, do atleta no afã de querer treinar mais e mais, aconteceram algumas lesões. E a gente tem bastante cuidado, o grupo da seleção permanente, da natação, de ter, junto conosco, tem três fisioterapeutas, uma só terapeuta, uma psicóloga, um médico, trabalho de prevenção à lesão. Então, tudo isso a gente procura buscar que não aconteçam essas lesões. Até porque, às vezes, o atleta só tem um coto, o giro do braço é maior, o ritmo do impacto das vezes que ele faz o movimento. Pela limitação que eles têm e por falta ainda de infraestrutura e entidades que possam ter um treinamento de alto rendimento, a iniciação desses atletas é mais difícil. Pela segurança, né? A gente tem que ter mais atenção. Um atleta, por exemplo, S2, se ele virar ainda cubo de ventral na água, ele pode se afogar. Então, a gente tem que ficar mais atento. Então, a questão da segurança é primordial. Depois que o atleta já tem toda a manhã, a técnica, aí o treinamento também passa a ser bastante rigoroso. E aí Legenda Adriana Zanotto